Gabriela e Miranda estavam se apaixonando pelo moleque Hendrick. Alguns fãs chegaram a cogitar que talvez ela tenha gostado do molejo do moleque Hendrick nas dancinhas. E agora os dois estão juntos, inclusive apareceram na cerimônia da bola de prata, em que o menino novamente levou o prêmio de jogador revelação do campeonato. Segundo o próprio Hendrick, o relacionamento só foi pra frente graças a um fator determinante, a bênção e permissão de sua mãe. Ela está bem com a minha família, se a mamãe não aprovasse ela, creio que não estaríamos juntos. A modelo já seguia os familiares do namorado antes mesmo do relacionamento entre eles ser oficializado na cerimônia. E aparentemente eles se dão muito bem. Inclusive, por último, Gabriela deixou de assistir aos jogos do Palmeiras da arquibancada pra assistir no camarote da família, junto dos sogros. E agora todos têm um único objetivo na mente, torcer pelo Hendrick e pelo Verdão. Deus queira que Gabriela faça bem pro Hendrick, pois ele é uma das maiores esperanças do futebol brasileiro. Tudo aponta que é esse garoto quem vai liderar a seleção nos próximos anos. E se antigamente eram jogadores bruxos quem lideravam o futebol mundial, hoje são os jogadores sérios e de família. Bastaram apenas três meses de namoro para que Hendrick, com a sua atual namorada, começassem a cogitar a possibilidade do casamento. O que deixou preocupada a família do Hendrick, já que a menina, que até então era sua namorada, foi de namorada a melhor nora do mundo em poucas semanas. Ele, que hoje tem 17, fará 18 lá pra julho ou agosto, e agora está migrando rumo a uma carreira, possivelmente no Real Madrid, com os contratos pré-assinados, enfim, toda uma sondagem aí, bastando agora se adaptar ao novo clube e firmar os pés em solo estrangeiro. Em consultoria recente, eu acabei falando ao camarada dos maiores conselhos que se poderia dar a um homem jovem. E um deles, e o principal, é que ao longo da sua jornada como jovem, caso você não controle o maior vilão do homem, quando ainda é novo, que é a libido, você vai perder a maior moeda que o homem tem na vida para investir. É o quê? Bitcoin? Dólar? Não. Tempo e energia. Tempo e energia é a combinação que é exclusiva e única do homem novo e que ele precisa aproveitar para fazer as escolhas certas e inteligentes para, depois de investir bem dos 20 aos 30, começar aos 30 e pouco ou 40 a colher os resultados dessa sua glória, dessas suas abstinências quando era novo, evitando péssimos amigos, péssimos ambientes e, claro, péssimas mulheres. Garotos como o Hendrik tem uma barreira a mais. Além da imaturidade natural dessa idade, ainda tem algo que poucos na idade dele têm, que é o extremo assédio devido à fama. É muito fácil julgar um astro quando não é a sua DM, fervilhando de mulheres querendo sentar no seu colo por muito pouco, bastando um sim e um ok, e a menina chega estilo delivery no seu quarto para te satisfazer. Então, quando vem uma mulher de beleza padrão, acima da média, 8 barra 10 ou 9 barra 10, é difícil um garoto muito novo resistir à ideia de que ela possa ser o amor de sua vida, ou que está começando a cogitar a possibilidade de noivar e casar com poucos meses de relacionamento. Hendrik, se esse vídeo talvez chegar até você e a tantos outros garotos jovens, entenda, você não possui emergência alguma quanto a mulheres na sua vida, sobretudo a um compromisso tão importante e decisivo como o casamento. O tempo está a favor do homem jovem. Energia e tempo, lembra? As suas maiores moedas? Pois é. Então, o que você está fazendo, provavelmente, ao cogitar a ideia de comprar um anel, oficializar ainda mais, é importando a demanda dos outros sobre a sua vida. Talvez você veio de um meio humilde, que tem alguma ligação forte moral religiosa, e que colocou na sua cabeça que você só é homem se você casar, que é um estágio de maturidade na vida do homem. Veja bem, claro que casamento traz alguma maturidade ao homem, porque casamento, no fim das contas, é responsabilidade. E responsabilidade traz maturidade ao homem, sendo no casamento ou não. Mas você não precisa correr contra o tempo para se firmar ou se realizar nessa área da sua vida. E veja bem, não sei se é ela que está pressionando, ou aventando a ideia no relacionamento de querer casar, mas se ela está fazendo isso com três meses de relacionamento, sem conhecer você direito, e sim, você, Hendrick, não conhece ela. Namoro algum faz você conhecer mulher alguma. Ainda mais você, homem ocupado, que vive viajando de canto a canto. Sempre que você se depara com essa mulher, é sempre no melhor dela. Você não convive sobre o mesmo teto que ela para testar o seu emocional, a estabilidade ou instabilidade das intenções dela. Se em um namoro comum, com um casal sendo ocupado, ambos talvez se vejam basicamente aos fins de semana, quanto mais você, que é um homem que está praticamente empreendendo na elite do futebol, que não tem tempo que muitos têm para investir numa relação agora. Então, o que você acha que conhece dessa mulher, na verdade, é uma projeção das impressões que você tem sobre ela. Você está colocando nela aquilo que ela não te mostrou ainda, irmão. Não estou dizendo para você terminar, e sequer para você não levar essa mulher a sério, mas qualquer seriedade para além de namoro nessa fase da sua vida é impensável. Qualquer ato emocionado que você faça nessa mulher, seja por imaturidade ou seja por espontaneidade, vai estar ligado o resto da vida junto com você. E por algum motivo você descuidando-se ou por intenção ter algum filho com ela, ou se você casar e em poucos meses divorciar-se. Hoje, no cenário que estamos, com as leis que estamos, é muito possível que uma mulher, mesmo que tenha condições de se sustentar, e a profissão dela como modelo, enfim, você pode, inclusive, sofrer algum dano financeiro no fim de um relacionamento como esse, se essa mulher provar por A mais B que não tem condições de sustentar o padrão de vida que vocês tinham quando juntos. Então, seja com filhos ou sem filhos, quanto mais você tornar essa coisa séria para além do namoro, mais você vai estar colocando o seu pescoço na corda. Esse tipo de verdade, seus familiares e seus amigos até podem pensar, mas não vão ter coragem de dizer a você. Mas, no fundo, você também sabe, até talvez seja algo relacionado à sua autoestima a assumir uma mulher tão rapidamente, mesmo ela chegando agora só na sua vida. Mulheres assim jamais olhariam na sua cara se você não fosse o expoente do Palmeiras e agora ao futuro Real Madrid. Não estou carimbando que ela deva ser uma mulher interesseira, só estou dizendo que um homem da sua estatura, com seu nível de poder, precisa cogitar todas as possibilidades. 1. Você não a conhece. Você acha que a conhece e projeta apenas aquilo que ela quer te mostrar. Você não convive com essa mulher o suficiente para isso. Esqueça a ideia de que você a conhece profundamente e de que ela te conhece profundamente. Isso não existe. 2. Quanto mais sucesso você tem, mais cético você deve ser em relação às mulheres que se aproximam de você. E esse movimento emocionado dá a entender que você não é esse homem cético que está se prevenindo apesar da aprovação da sua família e amigos próximos. Quem vai te dizer não, já que você é dono da sua vida apesar de ainda novo. E 3. Mesmo um namoro longo pode ser convertido em uma espécie de união estável em um casal mesmo tão novo. Então mesmo sem filhos ou algo assim, alegando fragilidade financeira, você ainda pode perder uma parte da sua fortuna para uma mulher que acabou de chegar na sua vida. Essa é a real que ninguém do seu ciclo social irá te dizer. E como último exercício, não tenha pressa para se realizar no campo afetivo na sua vida. Você mal fez 18, nem tem a sua personalidade estruturada. Esquece a ideia de amor em um relacionamento tão curto como esse. Amor é conhecer, e vocês não se conhecem. O que vocês estão vivendo agora é simplesmente uma paixão, algo de momento muito possivelmente atraído. Ela pelo homem que você se expõe por fora da vitrine, um homem talentoso de projeção de futuro, e você pela beleza acima da média que ela tem. E nós homens fomos programados, infelizmente, para atribuir características boas a uma mulher apenas por ela ser bonita. Projetamos mais do que observamos. E essa é a nossa ruína. Como uma mulher delicada, feminina e linda desse jeito pode me fazer mal? Entenda, Hendrik, não é ela que é o prêmio. É você que é o prêmio. Homens como você, existem poucos por aí. Entenda isso e você vai hipervalorizar menos relacionamentos recentes na sua vida. Mas, infelizmente, a paixão faz com que achemos que as mulheres que passam pela nossa vida são insubstituíveis. Ela me conhece tão bem, ela sabe como eu me sinto, ela é apoiadora. Três meses, irmão. Três fucking meses. O seu relacionamento não passou pelo teste do tempo. Ouça o alerta da sua família que nas mensagens subliminares está tão desconfiado quanto qualquer pessoa que vê esse relacionamento de longe. O público geral geralmente julga assim, ainda mais quando vê um jogador famoso com uma mulher tão bonita. Mas alguns padrões existem. Apenas te peço para ser cético. Mesmo que você agora é emocionado, não me ouça agora diretamente. eu te peço, apenas seja observador e cético. O tempo está a seu favor. Fique pelo menos a próxima década inteira sem pensar em relacionamentos. Pode apostar. O Hendrik do futuro agradecerá ao Hendrik do passado que tomar essa decisão. Bem, senhores, vou ficando por aqui. Mensagem dada aos rapazes aí. Ricardo Tomé falando, escrevendo pelo Conselho. até mais. Até mais.